A novela pra marcha aí, agora o protagonista do canal agora é... Vamos ver, olha lá, a sua mirada, canta pra nós aí! Tá pronto? Tá pronto! Olha, tá até de raiva, hein! Caceta, hein! Ele vai mexer um pouquinho pra trás daquele caminhão lá, ó! Você vai pôr lá na vaga lá! Lógico! Você sabe o que faz? Ó! Explicação 1! Ponta pra direita, volante pra esquerda! Ponta pra esquerda, volante pra direita! É o contrário! Se quiser mandar a bunda pra esquerda, volante pra direita! Nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui ela vai ter que ir à direita lá! Dá o volante pra esquerda! Gira um pouco! Gira bem pouco! Porque você tá vendo que ela já tá dobrada ali já, né? Você vai dar só uma dobradinha e ela vai certinha lá! A minha roda tá reta? Tá! Por acaso você tiver dúvida da roda, você põe a cabeça pra fora! Beleza? Olha lá! Pode começar já! Entendi! Não! Não, não muito! Tá dobrando muito! Quando eu falar dobra, você tem que dobrar ela! Quando eu falar alinha, você tem que endireitar ela! Já pode começar endireitando! Isso aí! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode alinhar! Pode alinhar! Alinha! Não, não, não! Não! O outro lado! Olha! Olha! Olha o retrovisor! Você tá vendo que ela tá torta, né? Então você tem que praticamente recuperar ela lá! O cavalo, a carreta tem que estar pra trás dela! Pode ir desse jeito aí! Vai devagarzinho! Não! Deixa o jeito que tava! Vai um pouquinho pra frente lá! Pra lá! Pra lá! Você chega! 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 Mete uma ré e vai de novo! Não! 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 Olha! Deixa ela aí! Deixa ela aí! Deixa ela aí! Deixa ela aí! Dobra! Dobra! Isso! Vai aí, deixa ela aí! Dobra mais um pouco! Pro outro lado! Pro outro lado! Isso! Vai ainda! Dobra! Mais um pouco! Isso! Alinha agora Pra direita Vai, Rafa Alinha, 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 alinha Já começa Você Alinha, alinha Senão vai dobrar muito Volante pra cá Chega Puxa pra lá Parou Já volta alinhando agora Devagarzinho Pode ir Isso Deixa ele ter agora Pode ir 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 Dobre um pouco pra lá Pra lá Pra lá agora Pro outro lado Pro outro lado Isso Dobre mais Mais Pode ir Isso Pode ir Sempre pro lado de lá Não volta não Tá muito perto ali agora Tá muito perto ali agora, né Você pode puxar pra cá Pra você tirar a bunda dela De um lugar pro outro Você tem que fazer Tipo uma serpente Com essa Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra lá agora Chega Entra dobrando a bunda Pro seu lado esquerdo Então volante Isso Puxa Puxa Vai Pode ir Pode ir Pode ir Já começa Devagarzinho Isso aí Isso aí Isso Pode ir Pode ir Vai, vai Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Não, não, não Pode ir Começa a dobrar agora Devagarzinho Começa a dobrar Pouco Pouco Pra botar a bunda dela Pra Seu lado direito Pouco Gira pouco Se ela vira demais Pode ir Deixa ela indo Do jeito que ela tá indo Agora Deixa ela entrar Do jeito que ela tá indo Pode ir 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 Vai embora Começa a alinhar agora Dobrou demais Pouca coisa Vai alinhando Alinha Alinha Isso Isso Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir que ela já tá entrando Pode ir Pode ir Tá perfeito Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pouco o cavalo Agora Alinhado Com a carreta Ou seja Volante pra esse lado Pouca coisa Se você ver Que ela alinhou Certinha Só em direita Pra ela entrar Porque ela já tá lá dentro Vai 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 Isso Galota Galota Mais um pouco Mais um pouco Não Vou lá pro outro lado Pro outro lado Isso Parou Alinhou Mais um pouquinho Então Alinhou Agora Sem direita Aqui Só puxar Pra trás Mais um pouco Pode ir Pode ir Pode o dia Eu te falo Vai 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 Pode ir Pode ir Vai 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 Mais um pouquinho Pode ir Vai Um pouco Só um pouco Vamos um pouquinho Só um pouco A estrela que é atrás aqui é o meu, né? Tira a ré! 3 de mão! Cumprimento ao professor! 0 a 10! 0 a 10! Pela primeira vez? Ó! 0 a 10! Por ser a primeira vez! Nunca te dirigi nem nada! Não tem nem carteira! 8! Tá ótimo! Tá louco! Ótimo! É nóis! Beijo na bunda, até a próxima e fuma!